Eu não sou mais o dono dessa campanha. As ruas e o povo de Manaus tomaram conta da campanha do 22. Com a mudança no coração e a esperança na alma, o povo acredita que chegou a hora de construir um novo templo. E é nas suas mãos que eu quero entregar essa reta final da nossa caminhada. De cada homem e de cada mulher que acredita nesse sonho junto comigo e junto com milhares de manauaras. Que daqui em diante vai passar uma mensagem para o WhatsApp, vai reunir a família, vai conversar com o vizinho, vai ser um voluntário, uma voluntária dessa mudança segura e transformadora que vai trazer novos dias para a nossa gente. Chegou a hora de votar no 22!